A hospitalidade do povo brasileiro foi o destaque de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério do Turismo. Quase 100% dos turistas estrangeiros que participaram do estudo no ano passado afirmaram que foram bem recebidos aqui no país. O repórter Leandro Alarcon tem as informações. A pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo aponta que a maioria dos estrangeiros, 97%, que visitaram o Brasil no ano passado gostaram da recepção que tiveram. Os argentinos continuam sendo os nossos principais visitantes, 27%. O estudo revela ainda que o Brasil agrada o paladar dos estrangeiros. 94% dos entrevistados disseram que gostaram do que comeram por aqui. É o caso do belga aposentado Jacques Van Damme. Ele conta que é a quarta vez que ele vem ao Brasil e que acha o nosso povo muito receptivo e caloroso. Para ele, não existe comida melhor no Brasil do que a canja. O ano passado também registrou um maior gasto dos estrangeiros aqui em relação a 2013. Cada pessoa que veio ao Brasil a lazer gastou em média 86 dólares por dia. Quem veio a negócio gastou um pouco mais, 103 dólares. Para a pesquisa, foram feitas 44 mil entrevistas com estrangeiros que estiveram aqui no país em 2014.